Hoje, lembrando, 19 de abril, também é comemorado o Dia dos Povos Indígenas. E a data destaca principalmente a importância da garantia e defesa dos direitos desses povos originários aqui da nossa terra. É isso aí. É importante também celebrar e valorizar a cultura indígena, que é a raiz da cultura brasileira. A gente vai mostrar agora, no telão, palavras do nosso vocabulário, que são de origem indígena e que muita gente nem imagina, né, Zeca? Não, justamente. Aqui, olha, muqueca, samambaia, sapeca, paçoca, aipim, caatinga... Capenga! Mingau! Mingau, que você dá para o seu filho. Todas as palavras ali... Catapora, gerimum, samambaia, aipim... E a própria jabuticaba, que é tão brasileira, jabuticaba só existe no Brasil, você sabe, né? Mina, busca aí nos seus dados o significado, por exemplo, da palavra... Pi... Pipoca. Pipoca. Vai na pipoca. Boa noite, Zeca. Boa noite, Pamela. Palavra pipoca vem do tupi e é uma junção de pira, que significa pele, com poca, que significa arrebentar. Ou seja, descreve o que acontece com o milho quando é aquecido. Só não tenho explicação de onde foi parar a letra R dessa junção, de pira com poca. É, faltou um R. E também não há evidências que eles comiam. Que é totalmente uma palavra indígena, de origem indígena. Não, não, não. Justamente, como era feita, é provavelmente o calor da própria... do milho que estoura. E isso já existia há muito, muito tempo, do que comparando com o hábito tão contemporâneo, que parece contemporâneo, da gente comer pipoca. Tem mais uma. Mina, explica pra gente o que é que significa a palavra pitanga. É uma fruta, a gente sabe, mas o que é que significa pitanga? Pitanga. É uma sunga tamanho 3,14. KKK, brincadeira. Essa foi só uma piada ruim de inteligência artificial. Pitanga também vem do tupi e significa vermelho. Embora tenha muita pitanga laranja por aí. Muito bem. Olha essa mina. E você, sendo a mina, da próxima vez que você falar o pi, manda ele inteiro, tá? Não vem com esse comecinho só, não. Não dá susto na gente, não, mina. Por favor. Olha, é super interessante. A gente fala direto essas palavras e muitas vezes nem se dá conta de que essa cultura indígena é tão importante, tá tão presente no nosso dia a dia. É verdade. E agora a gente vai conhecer a história de dois indígenas que vivem em contextos diferentes e que tem muito a nos mostrar e também a nos dizer. Vamos ver? Meu nome é Gabriele e meu nome indígena é Ira, que significa mel. Sou do povo Baré, do Alto Rio Negro. Eu sou Tuniel Mura, sou indígena do povo Mura. Resido na aldeia indígena Morutinha, Pracajá, no município de Altazes, Amazonas. Sou artesã, sou influenciadora e estou terminando aqui de fazer a minha tiara. Essas aqui são as talas, as penas aqui pra vocês. Tá sendo o Ipiranga, suí, amusso, xara, suí. Falar de indígena é falar da luta pela saúde, é falar da luta pelos nossos direitos, falar do respeito que a sociedade precisa ter com nós. A gente tem que quebrar, né? Esse padrão que as pessoas imaginam da gente. São 5 e 40 aqui na aldeia, ó. O pessoal já começaram a fazer essas atividades, já começaram a sair pra pescar, pra caçar. Somos 305 povos indígenas. Daqui a pouco nós vamos pra escola, porque eu sou professora. Aqui na minha aldeia nós estamos na semana do povo Mura. Daqui a pouco nós vamos estar realizando na escola os jogos indígenas. Nós, Muras, temos resistido há séculos nesse lugar. Nós somos indígenas guerreiros. Nós temos buscado vencer vários desafios. A gente chama nossos amigos, as pessoas de outras etnias, de parentes, porque a gente estamos lutando pela mesma causa. Aqui, né? É a frente da nossa aldeia. Aqui nós temos essa ponte, né? Porque, às vezes, quando enche muito, alaga isso aqui. Hoje em dia nós não falamos a nossa linguagem original, nós falamos o português. Ao longo da nossa história, nós tivemos a nossa cultura tirada de nós. Eu não estou com grafismo agora, porque aqui em Parintins é um pouco difícil. Mas quando a gente está na comunidade, quando tem eventos, a gente sempre se pinta de urucum e faz o nosso grafismo indígena. Esse é o meu caderno de grafismo. A gente chama, na nossa cultura, yupinima, pintar. E esse grafismo aqui que eu estou mostrando pra vocês é grafismo de rosto. Nesse momento eu estou passando o urucum aqui no meu rosto. O urucum a gente usa pra fazer as nossas pinturas, né? A minha cultura, a minha tradição, a minha língua indígena, eu vou passar toda pra minha filha, Iraê. Ela está usando até uma roupa grafitada. Vou mostrar aqui pra vocês o meu almoço de hoje. Pesco farinha. Nós pensamos no bem coletivo, porque a terra é nossa mãe. A floresta é o nosso alimento. A pupunha já está cozida. A gente sempre come ela no café da manhã ou no café da tarde. Ó, ela é salgada, tá? A gente faz muito ela farinha de pupunha. A gente também usa a pupunha pra fazer a nossa bebida típica da região. E agora eu vou experimentar aqui pra vocês. Muitas vezes a sociedade é preconceituosa por nós. Dizendo que nós somos preguiçosos, dizendo que nós vivemos de bolsa funais. Esse aqui é o bumbódromo. Enquanto o boi caprichoso se apresenta, o boi contrário fica em silêncio. E hoje é o grupo de dança do caprichoso que ensaia aqui no bumbódromo. Se reclamar a nossa manzão Que parente pode avisar o que está bom O dia 19 de abril é pra lembrar sobre a nossa resistência, as nossas lutas, pra fortalecer mais as nossas causas. E aqui eu venho dizer que nós indígenas somos cidadãos brasileiros e tudo isso faz parte da nossa vida. E viva, viva a cultura amazônica, viva a nossa tradição, viva os povos originários, vidas de indígenas que se importam. É isso, Aira. Viva os povos indígenas, os povos originários desse Brasil. Você viu a pequena Aira aí? Que coisa mais fofa, linda demais. Muita saúde pra ela, viu? Pra todos. E a gente segue respeitando e valorizando essa cultura que é tão importante.